Estamos de volta com a bancada Piauí de hoje e olha só, nessa semana deve ser protocolado no Senado o relatório com as novas regras para as eleições. O novo Código Eleitoral deve propor o fim da reeleição, além de mandatos de cinco anos para prefeitos, governadores e presidente da República. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o relator do projeto no Senado, o senador Marcelo Castro. O senador Marcelo Castro que já está aqui conosco. Boa tarde, senador. Obrigada por nos atender e bem-vindo ao bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Sheldra. Boa tarde a toda a população aí do nosso querido Piauí que nos ouve nesse instante. Estou às ordens de vocês. Senador, o senhor deve apresentar três propostas à emenda da Constituição que acabam com a reeleição para os cargos de prefeito, governador, presidente da República. As propostas, pelo que eu entendi, diferem em relação à questão da coincidência ou não das eleições municipais e gerais. Como é que essas propostas estão sendo encaminhadas aí? E o senhor tem alguma aposta em qual delas deve seguir na discussão? Bom, exatamente o que você falou correto. As três propostas, elas tratam do mesmo assunto. Todas as três põem fim à reeleição para os cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. E todas elas colocam uma data de cinco anos para todos. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, presidente da República, menos para senador. Porque o senador hoje são dois pleitos, pleito de quatro anos, então são oito anos, como se iriam de cinco em cinco anos, então dois de cinco anos seriam dez anos. Por que eu estou apresentando três PECs? É porque uma delas não traz a coincidência das eleições, continua as eleições como é hoje. Só que hoje a eleição é de dois em dois anos. Então, de dois em dois anos nós estamos em eleição. Como o mandato vai passar a ser de cinco anos, então ficaria entre uma eleição e outra três anos e entre esta e a próxima dois anos. Então, ficaria com o PEC quebrado, três em dois, três em dois, três em dois e não mais de dois em dois anos, como é hoje. E as outras duas PECs trazem a coincidência das eleições. Como é que seria essa coincidência das eleições? A maneira mais prática de se fazer a coincidência das eleições é colocando o mandato de prefeito e vereador ou de dois anos ou de seis anos. Então, vamos supor que em dois mil e vinte e oito nós colocássemos um mandato tampão para os prefeitos e vereadores de dois anos. Então, o prefeito que vai eleito agora termina o mandato em vinte e oito, vinte e oito ele teria direito a uma eleição de dois anos. Então, coincidiria em dois mil e trinta. Então, em dois mil e trinta nós teríamos eleições de vereador a presidente da república num dia só. Vereador, prefeito, governador, deputado de senador, federal, senador e presidente da república. Então, teria dois mil e trinta, dois mil e trinta e cinco, dois mil e quarenta. Ou seja, o brasileiro iria um dia, um dia do ano, de cinco e cinco anos, definir todos os cargos eletivos do Brasil, de vereador à presidência da república. A outra PEC, também da coincidência, ao invés de botar um mandato tampão, bota um mandato estendido, de seis anos. Então, em dois mil e vinte e oito nós poderíamos ter um mandato de seis anos e a coincidência se daria em dois mil e trinta e quatro. Então, em dois mil e trinta e quatro nós teríamos eleições para todos de vereador a presidente da república. Então, como são de cinco anos, então dois mil e trinta e quatro, dois mil e trinta e nove, dois mil e quarenta e quatro, dois mil e quarenta e nove e assim sucessivamente. Então, a nossa ideia é apresentar as três PECs e sentir como é a disposição do Senado para ver qual é a que vai evoluir. A que evoluir, evoluir em detrimento das demais, as demais ficam para trás e a que evoluir vai para frente. Vocês viram, eu vou pedir para o senador, isso mesmo, é que até ela apresentou algum problema, senador. Mas agora a gente vai dar continuidade à nossa entrevista. Quem vai fazer a pergunta é a Xelda Magalhães. Xelda. Boa tarde, senador. Gostaria de saber do senhor qual foi a receptividade para os líderes políticos em relação a essas PECs. Eu tenho um dado aqui, um levantamento, que desde 1997 para cá, o fim da reeleição já foi proposto 57 vezes pelo Congresso. O que é que agora a gente tem de diferente no cenário nacional que torna isso viável? Bom, Xelda, isso é muito importante o que você está colocando. Aliás, quando eu cheguei aqui, logo depois da instituição, o advento do fim da reeleição, que eu cheguei aqui em 1999, eleito deputado federal, a primeira providência que eu tomei foi exatamente apresentar uma PEC, pondo fim à reeleição de cargos executivos, colocando uma data de cinco anos e coincidência para todas as eleições no Brasil. Ora, isso já se faz quantos anos? 25 anos praticamente que eu estou aqui no Congresso e a gente vem toda a legislatura tratando deste problema. E nunca conseguimos pôr fim à reeleição. Nós, inclusive, numa época, aprovamos na Câmara, veio para o Senado e não teve prosseguimento aqui no Senado. Então, vamos dizer assim, pegando aqui o gancho do que você falou, que seria uma luta em glória, porque já se tentou 57 vezes, nunca conseguiu. Por que é que nós vamos conseguir agora? Bom, o meu sentimento, eu estou apresentando a PEC, porque o meu sentimento agora é diferente. Eu acho que agora está havendo uma conscientização muito maior da sociedade e, por consequência, no meio político, de que o fim da reeleição é intolerável, é inadmissível. Nós não podemos mais conviver com a reeleição, quer dizer, a reeleição é intolerável, é inadmissível. Nós não podemos mais conviver com esse instituto que tem trazido grandes distorções, tem trazido grandes deformações e tem prejudicado demais a gestão pública. Por quê? Porque se um gestor hoje, prefeito, governador, presidente da república, ele vai eleito, quando ele vai compor o secretariado dele, ele já vai compor pensando na reeleição dele. E isso, às vezes, não há problema, pode haver coincidência da boa gestão pública com o bom desempenho político. Mas uma coisa, Sheldon, você há de concordar comigo, é o prefeito tomar posse, pensando no bem comum, pensando em fazer uma boa gestão, compor o seu secretariado com os melhores nomes que ele acha que pode dar um bom resultado e fazer uma boa administração, ou ele já ir com a cabeça e, na hora que ele senta na cadeira de prefeito, que ele vai compor o secretariado dele, ele já vai compor pensando no desempenho político. Então, se ele tiver uma dúvida em colocar um secretário, suponhamos, secretário de educação, que é um técnico competente, mas que não tem voto, ou colocar, digamos, um vereador que tem voto e que seria importante para a reeleição dele, ele já começa um conflito. Quem é que vai vencer? Não sei. Alguns casos pode vencer o interesse político em detrimento da gestão pública. O fato é que, hoje, todo mundo que é político, que observa como a gestão pública acontece no Brasil, hoje, claro que tem exceção, mas há um consenso de que esse é um malefício, isso não faz bem a gestão pública. Outra questão. Se você está pensando em política e um prefeito que vai eleito, ele tem que fazer eleição de dois em dois anos, ele termina perdendo a capacidade de planejamento de médio e longo prazo. Por quê? Porque ele está pensando todo o tempo na eleição, ele está pensando em fazer ações que lhe tragam benefícios políticos. Então, termina havendo uma prevalência do interesse político sobre a gestão pública. Então, daí, eu estou convencido de que, diante do sentimento que é hoje, inclusive o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, está imbuído desse sentimento e toda entrevista que ele tem dado do ano passado para cá é dizendo, olha, o primeiro semestre de 2024 vai ser um semestre que nós vamos nos dedicar a fazer uma reforma política profunda, acabando com o Instituto da Reeleição, colocando uma data de cinco anos. Uns acham que deve ser coincidente, outros acham que não deve ser coincidente. Só para a gente encerrar esse assunto, antes de falar um pouco sobre política local aqui no Piauí, gostaria de saber quais são os próximos encaminhamentos no novo Código Eleitoral. O que vai acontecer a partir de agora para que a nossa audiência possa ter ciência sobre essas regras que, se aprovadas, só valem para 26, não é mesmo? É importante dizer isso. Com certeza. Nada mexe com o direito adquirido. E há alguma parte do Código que não vai valer nem para 2026. Então, o que é que ocorre? Hoje, Sayuri e Sheldra, nós temos sete legislações, sete leis, que tratam da legislação eleitoral e partidária. Então, são leis dispersas, que trazem informações divergentes, que trazem informações incompletas, que permitem as mais diversas interpretações. Levando um juiz a julgar uma questão do jeito, levando outro juiz a julgar a questão do outro jeito. O que é que nós estamos fazendo? O que a Câmara fez, que, aliás, eu aproveito aqui para parabenizar o trabalho que a Câmara fez. Aliás, a relatora foi a Margarete Coelha, do Piauí, que fez um excelente trabalho. Então, a Câmara procurou concentrar toda a legislação esparça que tem hoje num diploma legal só, no Código Eleitoral. Então, o que foi aprovado na Câmara, que veio para o Senado, são 898 artigos. É uma verdadeira consolidação de toda a legislação eleitoral que existe no Brasil. Então, isso é um grande benefício que a gente traz. E o mais importante, o Código, nós estamos modificando muita coisa aqui também no Senado. Mas tudo que a Câmara fez e que nós estamos fazendo aqui é para tornar cada vez mais transparente, para tornar cada vez mais claro, para não permitir dubiedade de interpretações, deixando tudo absolutamente claro para todo mundo que lê a lei saber como é que ela pode ser aplicada.